Vamos ver de qual que é a dele, vai atrás. Vamos ver se ele vai encostar. Ele saiu de uma rua ali estreita na favela. Vamos verificar primeiro o emplacamento desse indivíduo aqui. O copom já passou que está sem novidade. Vamos só dar uma verificada aqui, senhores. Vou desembarcar da VTR. Placamento do cidadão está ok. Está com ponto de interrogação. A gente tem que verificar, né? Fala aí, jovem. Beleza? Bom dia. Só uma abordagem de rotina. Deixa eu te falar. Desliga o motor do seu veículo para a gente ir, por gentileza. Ele está se recusando a desligar. Ô, meu querido. Eu vou pedir mais uma vez para o senhor poder desligar o motor do carro aí. Você está me ouvindo, meu parceiro? Ele até agora não falou nada. Você está ouvindo, jovem? Desliga o motor do carro aí, vai. Ajuda a gente aí. Sai do carro, filho. Anda logo. Errei, errei. Vamos embora. Calma, calma. Não posso perder o maluco. Ele quebrou aqui a esquerda. Esse maluco vai, cara. Pediu para uma equipe colocar... Vamos nem perder tempo, não. Já era, já era, já era. Guerreiro tirou? Vamos atrás. Valeu, guerreiro. Furamos os quatro pneus do K aqui, ó. Tá na mão. Vai, jovem. Vamos. Sem gracinha. Vai. Só deita aí. Minha equipe já tá algemando ele aí. Vamos tirar a VTR da rua. A viatura colocou o tapete de espinho pra gente. A gente conseguimos aí parar o cidadão rapidão, sem perder muito tempo. Meu parceiro já algemou ele. Vou tirar o veículo dele da rua aqui, ó. Tá na mão. Colocar o veículo aqui. Deixa eu só tirar o rapaz da rua aqui. TKS aí, viu, guerreiro? E o rádio do Copom não para, vocês viram aí, né? Deixa ele aqui, ó. Vamos ficar de frente pro veículo. A gente tinha consultado o emplacamento do veículo. Tava ok, né? Vou pedir pro meu parceiro revistar esse nó aí aqui. Deixa meu parceiro revistar ele aí. Vamos ver o que tem com ele. Ele tá com uma chave inglesa. Ô, Copom, verifica pra gente em Martin Mack, 17 de 3 de 2001. Tá explicado por que que ele meteu o pé, senhores. Ele é procurado da justiça. Vamos ver se meu... Meu parceiro revista aqui o veículo. A gente checou o emplacamento. Tem uma mala cheia de pó. Tem muita cocaína dentro do veículo aí, ó. Vamos ver se o pessoal da polícia civil tá aqui por perto. É da civil? Vamos ver. Nem deixamos o cara ir muito longe não, hein. Tá aí. Polícia civil chegou. Vamos solicitar o guincho. Vamos ver que guincho plataforma que tá aqui. Ah, tá. Tem que arrumar. Tá aí, guerreiro. Foragido da justiça. Tava com muita cocaína dentro do veículo aí, tá? Pode levar. É seu. Não, essa corrente não é nossa, não. Vambora. Vamos continuar aqui. Hoje, olha só. Comenta pra mim o que vocês acharam dessa VTR de hoje. Nova Trailblazer 2000. E 24. Viatura feita pelo nosso grande amigo e parceiro IWH Mods. Coronel Angel. Primeira vez que eu trago no canal essa VTR. Linda demais. Vamos desligar o Giroflex. Vamos continuar aqui a ronda aqui no setor. A gente tá trabalhando nessa comunidade aqui hoje. Eu ainda estou arrumando a pasta de São Paulo. Essa pasta tá totalmente atualizada. pelo fato dela estar atualizada por causa do anti-cheat. Eu não quis remover. O jogo tá originalzinho. Tem alguns scripts, alguns plugins que pararam de funcionar. O cara tinha acabado de sair da favela. Olha ali na esquerda o tamanho ali, ó. Ele saiu da rua da favela e deu de cara que a equipe da Força Tática. O que é isso, irmão? O maluco ali tá sozinho curtindo a dele, ó. A gente tá com o HT ligado. Olha o Copom, passa alguma... O QRU aqui na nossa área e a gente se desloca. Enquanto isso, vamos veriguar aqui, ó. O que que tá pegando aqui no bairro. Deixa esse maluco aí, mano. Ninguém tá armado, não tá usando droga. Ó, o parceiro aí já tá acendendo a churrasqueira já, ó. Daqui a pouco vai rolar o espetinho aí, ó. Isso é doido, viu? A truta tá insana, irmão. Por enquanto aqui tá de boa. Acho que tá faltando alguns extras que eu não liguei. Eu tenho que ativar ali. É muita coisa, cara. É muita informação pro cérebro do Old Bob. Tá vendo? Tem uma luzinha ali, ó. Tem um extra que eu tenho que ativar. Desligar o Giroflex. Não coloquei nenhum carro mod, nenhum carro brasileiro ainda. Só o táxi, eu acho, ônibus. Quero deixar minha pasta bem leve. Vamos dar uma olhada aqui no beco aqui. Opa, 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 opa. Ah, vamos trocar uma ideia com os meninos aqui. Bora, os dois aí. Encosta aí, vai. Vambora, encosta. Não corre, não corre. Vai, deita, deita, deita. Vai atrás do maluco lá. Vai, vai, vai. Deita, vamos, filho. Chama a equipe de Rokan pra dar um apoio. Rokan, vai. Não fugiu. Não tá na mão. O que seu parceiro correu ali, jovem? Fala comigo. O que que tá pegando? Ah, você não conhece ele. Não, você tá fazendo o que aqui, então? O que que você tem escondido aí no seu corpo? Deixa eu ver. Ó o maluco metendo louco. O que que você tem escondido aí? Deixa eu ver. Vamos revistar ele aqui rapidão. O outro maluco tá dando fuga aí ainda, ó. Ó o que que tem com esse cara aqui, senhores. Vai vendo. Ele tá com uma pistola calibre 10 milímetros. Ele tá com outra pistola calibre 357 com numeração raspada. Ele tá com vários chips de celulares. Quatro pinos de pó vazio. O maluco é que tá como, irmão? O guerreiro já me mostrou a droga aqui, ó. James Wingfield. 26 do 8 de 82. Disparos, ó. Rouba e estabelecimento, cara. Vamos fazer o seguinte. É... Solicitar viatura pra levar. Deixa os caras levarem ele. Olha aqui, ó. O pessoal mostrou pra gente aqui, ó. Ó. A maconha aqui, a droga que ele tava vendendo. Vamos não, o pessoal vai ficar aí? Vamos ajudar ali nos disparos ali. O guerreiro vai levar ele. Vamos sair por aqui, ó. O maluco tava armado com duas armas de fogo, vendendo droga aqui na viela. O de Bob só vai nos lugares certos, cara. Vamos tentar pegar... Vamos tentar pegar o outro... Ó, disparos. Aí o guerreiro sapecou o maluco aí que tava com ele, ó. Vai vendo. Tava armado, ó. Valeu, guerreiro. TKS aí, viu? Vamos fazer uma revista nele aqui. Cinco pinos de pó vazio. Com certeza esse maluco foi lá comprar droga lá na biqueira com o cara lá, ó. Vamos ver se o pessoal do resgate vai conseguir reanimar ele. Vamos aguardar aqui. Temos cidadãos reportando um homicídio atentado no Binewood. Deixa o pessoal do resgate ajudar a gente aí. Ó, já tem outra ocorrência aqui perto, ó. Pessoal liga pro ML. Vambora. Rapaz, São Paulo não para um minuto, irmão. O maluco ali não resistiu ao seguimento, vocês viram, né? Ah, óbito. Já era. Viu alguma coisa lá, guerreiro? Vambora, então. Dentro do estacionamento. Vai estar dentro do estacionamento aqui, ó. A gente acabou de pegar uma outra ocorrência, senhores. Não, pior que não é, não. Aqui eu acho que nem abre. Aqui nem abre, eu acho. Eu acho que aqui não abre, ó. O cara... Ah, ele tá na parte de cima, ele tá na parte... Ah, ele aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. É ele? Nossa, ele tá correndo pra caramba, irmão. O que eu tô fazendo com essa máquina fotográfica na mão, cara? Meu Deus, ele tava tentando roubar o carro aqui, ó. Ele ia tentar pegar o carro, vai vendo. Ele ia tentar pegar o carro, ó. Vai tomar um taser pra prender, ó. Tava tentando roubar o veículo no estacionamento. Ah, não, cara. Minha equipe tá de tarde, tá brincando comigo, cara. Um, acabou de ser morto aí pela polícia, ó. O pessoal tá comunicando ali a gente, ó. Cara, é só treta aqui nesse setor, mano. Olha o maluco ali com o facão na mão. O maluco com o facão, com o machado na mão. Já tomou ali um na canela. O maluco tá com o machado na mão, irmão. Deixa que minha equipe resolve lá com ele. Deixa eu algemar esse comédia. Ó, já tá algemar? Vamos revistar ele. Olha o tiozinho dando trabalho lá. Esse aqui tava tentando roubar dentro do estacionamento. Tá com uma arma de fogo. Vamos ver a documentação dele. Copom, verifique aí. Jim Godman, 28 de 10 de 2002. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa... Deixa a viatura levar ele. Já era. O maluco ali tá dando trabalho. Vou ter que dar um sossega-leão nele, ó. Ó como é que a gente resolve aqui, ó. Tá dando... Pronto. Peguei o machado, tava com ele. Já chama aqui a ambulância e revista ele. Pediu pro cara poder largar o machado. Não largou, irmão? Oito pinos de pó e quatro celulares. Wendell Williams. Data de nascimento. Todo mundo... Vocês viram aí? Todo mundo é novinho, ó. Wendell. Wendell Williams. Excesso de velocidade. Hoje foi bom, hein, mano? Hoje rendeu de taticão aqui. Hoje o taticão trabalhou. Polícia civil tá lá em cima, tá vendo? Ó, tá levando o cara lá, ó. Foi só uma... Esse aqui eu não vou nem perder tempo, porque foi só uma... O pessoal vai conseguir reanimar e levar ele pro hospital. Vambora. Menos um ladrão na rua, menos dois. Hoje rendeu. Polícia civil tá levando com a média. Não para, cara. Não para, cara. Olha lá, falei pra vocês, ó. Foi só um esbarrão no cara lá, ó. Já conseguiram reanimar ele. Vamos levar ele pro hospital mais próximo aí, ó. Vai levar ele lá pra sede do Samu, ó. Tá vendo aí, ó? O maluco tava com o machado na mão. Equipe de força tática tá na rua. Quem gostou, quem gostou, deixa like. Às 18 horas, estamos de volta com uma gameplay noturna pra vocês. Então, se inscreva, comente e tamo junto.